Olha, as imagens que nós vimos nos últimos dias foram de chuva, alagamento, enxurradas, um desespero, né gente? O tempo começa a fechar, igual a gente viu na reportagem do Carlos Magno agora há pouco, já dá medo do que a gente tem que enfrentar. Para saber como agir, o que fazer, a Patrícia Piazza está ao vivo agora no Corpo de Bombeiros e vai trazer as orientações. Paty, eu acho que o maior desespero é de quem está dentro de um carro e esse carro começa a ser levado, como a gente viu naquela imagem, né, de um carro que foi levado pela enxurrada. O que fazer, minha amiga? Pois é, Manoel, eu não consigo nem imaginar, né, dar branco numa hora dessa, mas é importante a gente ter a orientação correta. No último domingo mesmo, foram 15 ocorrências atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ontem, uma pessoa ficou presa também dentro de um veículo na chuva forte, caiu à tarde em Aparecida de Goiânia. E a gente está aqui com o Tenente Victor Rocha, do Corpo de Bombeiros, para dar essas orientações para a gente. Tenente, bom dia para o senhor. Vamos começar falando daquelas pessoas que se encontram aí presas dentro de um veículo em meio a um alagamento. O que essa pessoa deve fazer para minimizar ali aquele risco, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu e a todos que nos assistem. Bom, a gente sempre orienta que essas pessoas que porventura ficarem presas durante uma tempestade, durante uma chuva forte, é o principal, a principal dica é não atravessar as regiões alagadas, né? Principalmente aquelas regiões onde você já não vê mais o meio fio, ou o nível da água já está ali na metade da roda, isso aí representa um risco muito grande. A força da água é muito forte e você pode ser arrastado pela correnteza numa situação dessas. A partir do momento que a pessoa acabou arriscando, confia, passa ali sempre que chove, nunca deu problema, dessa vez deu problema. O que ela tem que fazer? A água começou a subir ali, qual o procedimento? Bom, como no caso do domingo, nós tivemos vítimas desse tipo, a gente orienta o seguinte, parou, o carro parou, muitas vezes o nível da água é tão alto que ele atinge a bateria e aí dá uma panela elétrica. Então, antes disso acontecer, a gente orienta que abaixem os vidros, né? Se forem elétricos, abaixem os vidros, desliguem a chave, puxem o freio de mão, engate o carro como de costume e acionem o corpo de bombeiros assim que possível. É importante também a retirada desse cinto de segurança, para caso em uma situação extrema, a pessoa tem que saltar, tem que pular do veículo. Então, aguardar o socorro dentro do carro, nós temos equipes especializadas para poder fazer esse resgate da melhor forma possível. Quem estiver por perto pode se arriscar para tentar salvar essa pessoa ou não? Jamais, Patrícia. A gente orienta que não façam isso de maneira alguma. Por quê? As pessoas não têm nenhum equipamento de proteção. Além disso, um pedestre que tentar atravessar uma área dessa corre mais risco ainda do que o carro, visto que ele não vai enxergar bueiros, bocas de lobo, qualquer abertura que pode funcionar como um ralo e a força é muito forte. Essa pessoa, na pior das hipóteses, pode virar óbito ali no local. O mesmo risco para o motociclista, né? A água ainda mais forte ali para levar essa pessoa, a moto pode ajudar a arrastá-la também? Motociclistas, ciclistas, pedestres são as pessoas mais vulneráveis nessa situação. Então, de maneira alguma, atravessar e buscar abrigo em um local seguro, longe de portas, janelas, e aguardar a chuva passar, o nível da água baixar. Geralmente, essas tempestades têm uma intensidade muito forte, porém, com um volume de chuva grande e curta duração. Então, o ideal é que espere, né? Nenhuma pressa, espere essa chuva passar e prosseguir o seu caminho. A gente percebe com a mesma rapidez que a água sobe, ela também baixa ali, por isso é preciso ter paciência, né? Nós também tivemos ocorrências de alagamentos em casas. Estou na minha casa, fui surpreendida com a água entrando. O que eu devo fazer? Bom, a gente orienta, antes de tudo, começou uma tempestade, chuva forte, desligue todos os equipamentos elétricos da casa, né? Retire da tomada, geladeira, essas coisas. Por quê? Porque se acontecer da água subir ali, você não tem o risco de choque elétrico. Então, desligou, jamais falar no telefone celular durante uma tempestade, se ele estiver ligado na tomada, né? Isso de maneira alguma. E se eu for surpreendido, faça essa ligação através do número 193 pelo Corpo de Bombeiros. Nós aqui no Estado de Goiás fazemos o papel da Defesa Civil Estadual, vamos até essa casa, fazemos contato com a coordenadoria municipal, que vai orientar qual a melhor saída para essas famílias que forem atingidas por um eventual alagamento nas suas casas. Quedas de árvores, os bombeiros também trabalham nesse tipo de ocorrência? Também. Nós tivemos aí, nós temos ao longo de todo o ano quedas de árvores, porém, nesse período chuvoso, a maior quantidade de árvores caídas são em decorrência dessas chuvas. Nós também fazemos essas vitorias. Se as pessoas em casa estiverem ali na dúvida, nossa, essa árvore está com cara que vai cair, aparentemente é uma árvore que apresenta risco, pode acionar, nossas equipes vão até o local, verificando que de fato apresenta risco, é uma necessidade de corte, porque apresenta um risco potencial, um risco iminente de queda. Nós efetuamos o código, a queda dessa árvore, para que essa família tenha o seu patrimônio e, na melhor das hipóteses, a vida preservada. Só para ressaltar, não é um abrigo seguro também? Também não, não é. Muito obrigada pelas informações, Manu. E a gente tem previsão de mais temporais, né? É um período de chuvas intensas, então estão aqui as dicas do Corpo de Bombeiros para caso você se veja ali numa situação de risco. Mas a dica básica é paciência, viu? Um alagamento, espera passar, viu que o tempo fechou, fica quieto em casa, e dá aquele período ali para a tempestade passar, não se arrisque, né, Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. A gente sabe, né, que sim, a previsão continua, pelo menos até o fim desse mês, de muita chuva, de muitas tempestades para o estado inteiro. Então, o alerta é sempre esse do Corpo de Bombeiros. O local mais seguro, né, de preferência. Não se arriscar, gente. Por mais que seja importante o seu compromisso, liga, comunica, informa do que está acontecendo, tenta adiar, porque se arriscar, você pode levar a pior.